Olá, sou a professora Lucília Lopes e olha eu aqui novamente com os meus cachos em total Desalinho como sempre e estou aqui para te propor uma visita cultural que também você já sabe pode ser virtual Você gosta de cinema? Sabia que em um passado não tão distante assim acreditava-se que o cinema seria temporário? Tipo um modismo, dá para acreditar nisso? Tem até uma expressão que apareceu nessa época que causa muita curiosidade nos meus alunos geralmente Porque chama o cinema de sétima arte e os meus alunos sempre acabam me perguntando se só existiam mais seis artes naquela época Quando o cinema foi inventado? E quais seriam essas seis artes então? Bom, essa lenda que um italiano que morava em Paris, chamado Ricciotto Canudo, se apaixonou pelo cinema assim que surgiu lá em 1895 E aí ele escreveu um manifesto lá no início do século XX, mais ou menos em 1911 Em defesa dessa arte que hoje é tão popular, mas que na época não era Então, vamos lá no início do século XX, mais ou menos 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 no início do século XX, O Manifesto das Sete Águas O Manifesto das Artes trazia uma divisão das artes por sua relação com o espaço, onde cabiam a pintura, a escultura e a arquitetura, e com o tempo, onde se encaixavam, segundo ele, a música, a dança e a poesia. Para esse intelectual, o cinema seria uma síntese de todas as artes que ocupavam de uma só vez o tempo e o espaço. Por ser uma síntese, então, de todas elas, poderia ser considerada como sétima arte. Afinal, parte de uma imagem projetada em uma superfície, como a pintura ou a fotografia que já existia. Mas envolve o movimento que imprime ritmo ao tempo. Mas isso é apenas uma visão de um intelectual apaixonado por uma causa, um representante do seu tempo. Afinal, nessa lista, ficaram de fora o teatro, a literatura e tantas outras formas de expressão artística que eram muito tradicionais na época. Será que foi daí que surgiu uma famosa rixa entre teatro e cinema? Será? Fato é que o cinema no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nasceu glamuroso e até hoje mantém esse status. Quem é que não gosta de assistir as premiações cinematográficas e seus tapetes vermelhos e trajes luxuosos? Não é à toa que o Cine e Odeon, palco da história do cinema do nosso país e de grandes festivais, é um dos representantes da Belle Époque brasileira. Esse termo que ficou conhecido em francês é usado para representar a efervescência de um período de muitos progressos tecnológicos e científicos que aconteciam em muitas capitais mundiais na época, mas que foram interrompidos com a Primeira Grande Guerra. Foi exatamente nesse período de deslumbramento com as invenções tecnológicas fascinando a todos que o cinema surgiu e com ele a nossa capital da época, o Rio de Janeiro, se fez presente como um polo cultural que representava a nossa, então, bela época, tanto na arte como em seus movimentos culturais. Era uma época que inspirava a todos e a arte canalizava todas essas inovações. A arte colaborava com o registro de toda essa empolgação. Não é à toa que os prédios da Cinelândia são tão simbólicos e cheios de história. Parece que essa época mágica e tão criativa ficou registrada em cada canto daquela praça. Inclusive, o nome Cinelândia é um termo popular da região do entorno da Praça Floriano, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que surgiu porque, a partir da década de 1920, a região passou a ter as melhores salas de cinema da cidade. O Cine Odeon existe desde o início do século XX. Ele é o mais antigo cinema da cidade. Reconhecer e preservar a história de um país é princípio primeiro de respeito aos que vieram antes e abriram os caminhos para os bons resultados do nosso tempo atual. Informe-se dos lugares históricos da sua região e ajude também a preservar. Encontre aqui no próximo episódio. Tchau. Tchau.